E aí, ô minho, mas não desgruda do Massa aí mesmo, hein? E aí, meu mano? Ah, cara, cê sabe que Massa e Fercos é minha paixão, né, mano? Ainda mais esse trator aqui, que é o maior trator da marca, né, cara? Cê tá doido, véi? Cê tá doido, mas o bicho é bruto mesmo, hein, mano? E além de bruto, é bonito também, né, mano? Olha que coisa linda, galera. Cê tá doido, hein, mano? E eu acho muito lindo também, hein, mano? Cê tá doido, véi? Daquele jeito que é o negócio, né, mano? Brasileirado... É, show de bola. Mas aí, Staley, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Cadê o John Deere? Cara, o John Deere tá por aí, véi. Eu lembro que eu trouxe aqui, mas vai saber onde agora, né, mano? Se não tá enganado, ele tá ali embaixo ali, ó. Naquele barracão ali, parece que eu vi ele. Eu acho que tá por aqui. Eu acho que ele tá ali embaixo, mano. Se não tiver ali, tá no outro. Você fala no barracão grande? É, dá uma olhadinha aí. Eu acho que eu tinha visto ele aí. Olha aqui. Ah, verdade, ele tá aqui. Pô, deixa eu perguntar uma coisa. Sobrou muita palha lá pra nós escolher ainda? Pra recolher? Mano, tem muito. Eu trouxe... Acho que duas viagens, eu acho. Ah, então falta muito ainda, mano. Vamos ver se a gente pega esse negócio aí rapidão, cara. Pra gente passar pro próximo serviço, né, mano? Sim, então, vambora lá. O Sally vai ver agora, galera. O que que eu tava sofrendo no último vídeo? Pra tá vindo com o Jundiru, mano. Agora eu vou ralar um pouquinho, hein, mano? Além do medo, Renan. Além do medo, eu vou sofrer um pouquinho aqui agora. Vai sofrer? Não vai ser pouco não, viu, mano? Ah, não, mano, dá um jeito, pô, né? Faz o motor explodir aqui, mas... Aí sobra que é estranho, né? É. A galera viu como é que eu sofri no último vídeo com esse trator aí pra puxar o negócio de palha, mano? Ah, sofreu nada, mano? É frescura. Acho que você é fresco, hein? É fresco, então você vai ver. Eita, é nóis. Ah, o importante é subindo, Renan. Não ficando no meio do caminho, tá bom. O importante é isso aí. Será que a gente consegue tirar aquilo lá tudo hoje? Cara, eu não sei não, mano, mas... O massa aqui é rapidão, né, mano? Então eu acho que sim, mano. Tomara que consegue, né, mano? Tô bem ansioso pra fazer o plantio da grama, pra gente começar a mexer com os fardos, os animais. Acho que vai ser bacana, hein, cara? Você vai começar desse lado aí? Mano, eu nem sei que lado que eu vou começar, velho. Deixa eu ver o que você achou. Eu comecei de lado a ponta lá. Eu acho que seria mais interessante... Seria mais interessante eu começar de lado aqui, ó. Porque o teu trator é mais forte, né? Sim, sim. E esse lado aqui é bem mais inclinado. Aí eu pego de lado aqui, você pega descendo e subindo. Esse lado aqui é bem mais inclinado, mano. Então eu acho que seria meio ruim pra você. Não, eu tô falando que eu vou passar atravessando, tá vendo? Ah, sim, entendi. Aí você pega subindo e descendo. Vambora então, galera. Vamos meter pressão no massa aqui. Vambora. Vamos ver se a gente pega tudo isso aqui hoje. Eita, nós. Até aqui que tá mais de boa, ele tá ralando, mano. Você não viu nada com esse reboque cheio, Minho? Espera. Só começou agora. Tá, o Renan. O Renan. Mano, essa... Dá risada da... Essa lei é... Pecado, viu, mano? Não pode, não. Não, é pecado não. É pecado você falando que tava aqui. O negócio ia funcionar bem, hein? Olha. Ó, eu não falei isso não, hein? Rapaz do céu, tá na... Olha, tá tirando pra lá da minha boca aí, hein? Ó, só tem aqui, mano. Vamos voltar lá. Vamos pegar lá de baixo lá, porque aqui acabou o seu eito aqui. E o carregamento do nosso Farm Summator do Multiplayer tá uma beleza, né, mano? Não tá carregando a palha, não? Não, não é questão de carregando a palha. Tá demorando pra carregar a textura de tudo aqui, mano. Ei, meu Deus. Ah, mas tá acostumado com o farm, né, mano? Já, já tô bem acostumado já, mano. Ei, passarinho. Olha os passarinhos, Renan. Os passarinhos já tá dando trabalho aqui, ó. Tá, eu vou pegar até aqui, mano, que daí já dá pra me pegar. Eu vou subir nesse eito aqui, galera. Pô, Zetanga, mano. Ó, desse ano eu tô no Santa Junta, né, galera? Vai vendo. Eu quero ver a hora de subir. Vou fazer divisor aqui, mano. Pra não pegar esse pedaço aí que vai faltar aí. Vai sobrar. Beleza, positivo. Tô subindo, hein, ó. Uma ceisão vai no que vai, mano. Até que enfim. Ah, mas ceisão é máquina, né, mano? Ah, você tá doido, mano. Última vez eu sofri demais com o Jandir. Quem sabe um dia não compra um bichão desse, né, Renan? É, se Deus quiser, mano. Tô subindo, hein. Olha como é que o bicho vai, mano. Eita, nóis. Tô vendo, hein. Tô vendo. Você no grato que você tá indo, né? Olha, 20 km por hora, rapaziada. Velocidade máxima subindo. Tá doido, mano. Você tá doido, mano. Acho que uns 400, viu, mano? Eita, nóis. Aí é cavalo demais, né, mano? Mas eu vou te falar pra você, Renan. Tem uns trator aí que fala que é cavalo, mas parece pônei, velho. Deixa eu aqui. Eu vou lá levar. Eita, nóis. Top, hein. Mais outra carretinha, galera. Com massa, você vai ser rapidão, mano. Olha pra esquerda aí, eu subindo o morro. É, vai. Sofre um pouquinho aí, a sua vez agora. Eita, nóis. Ah, não, Renan. Mas tipo assim, Renan, bebê por um lado. A teoria, talvez eu esteja sofrendo, né? Mas na realidade, não. Porque eu tô aqui no arzinho condicionado, bonitinho, trabalhando de boinha, na calma, não preciso ficar na correria. É, sofrência e estriaspo. É, tá sofrendo um pouco por causa que a gente tem que agilizar o serviço logo pra gente plantar, mas tá tranquilo. Sim, é, por um lado, atraso do serviço, sim, mas se falar que tá sofrendo, não é sofrência, pô. Não, não. É, eu soufrência e você assistiu a música de sofrência aí. Pô, mas você já reparou que você tá... Rapagou. Você já reparou que você tá indo pro caminho mais difícil? Por quê? É, por cima é mais fácil do morro, pô. Mas eu tô não. Você foi por cima mesmo e eu boiei. Eu tô indo pro lugar que não é desse, pô. Caraca, mano, aí é mais difícil, pô. O morro aí é mais acentuado e você não tem que entrar dentro da fazenda. Ô, mas o Márcio subiu rasgando tudo ali, ô, meu. Ah, é, subiu e sobe, mas por aqui ele vai mais rápido, mano. Ah, mas foi rapidão também, mano. Eu já descarreguei e já tô voltando, já, ó. Eita, nós aí é bom, hein, mano. Mas eu vou passar aqui, velho. O John Deere, ele precisa. Na verdade, mesmo que a torcida é forte aqui, você vai ganhar mais tempo. Passa por aqui. Vai pra já, homem. O John Minha querendo mandar em mim, galera. Uai, não, tem que fazer render o serviço, pô. Não, mas nem de fazer render o serviço, eu quero um pouquinho de dificuldade. Ô, não, o Estelio, não, não. E não vale. Nada disso. Não vale, galera, não vale. Ô, Estelio, você vai ter que subir por aqui uma vez, mano. Eu subi azul desse aqui. Não, não, não. Você vai ter que subir aqui. Vai ter que subir uma. Rapaz, eu já vou ter que subir aquele morro recolhendo aquela palha, se ainda quer que eu passe aí, mano. Não, mas só pra você ver o que que eu passei, mano. Só uma vez, só, mano. Não, 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 não. Só porque você faz as coisas erradas, eu tenho que fazer? Não. Não tá contando, galera. Não vale, mano. Ele tá roubando. Depois eu já vou sofrer lá embaixo já, pô. Pode ficar de boa. Não, não, mano. Não acho doce isso aí. Eita, não. Pô, 34 mil litros cada entrega desse aqui. Será que nós já temos 100 já? Mais, né? Não sei não, hein, mano. Faz isso, eu vou dar uma olhada. Foi bom você lembrar. Eu vou dar uma olhada aqui na palha. É, vai passar. Uns 160, será? Deixa eu ver. Até passou, mano. Tá com mais de 160. É, pra mim tá indo pra 160 agora lá. 160. Eu obtivi no nosso ouvido. Cara, faltou um litro pra 170 mil. Sério? Sim? Caramba, hein. Opa. Ô, Renan, vamos fazer o seguinte, ó. Pra você ficar alegrinho, eu vou passar pro lugar que você quer, mas descendo. Aí não vale. Aí é mais rápido, pô. Não, não vale. Você vai ter que subir carregado lá pra você ver como é que o Jundir sofre. Ah, nada de subir carregado. Nada disso. Mano, eu fiz isso com as duas cargas, vai. As duas cargas eu subi, galera. E ele não quer fazer uma, galera. Olha isso. Você tinha que ter usado a cabeça, mano. Não, mas... A cabeça não é feita só pra pro boné e cortar cabelo, Renan. Lógico que é. Eita, mas... Mas dá nada não, mano. Dá nada não. Deixa ele ir por lá mesmo. Eita, que barulho foi esse? Que barulho? Parece barulho de tapa no microfone, mas dessa vez não foi eu, não. Não, não, não. De tapa no microfone? Você sabe que eu não uso condensador? Eu sei, mas fez um barulho como se estivesse batendo uma lata, velho. Que estranho. O que foi isso? Será que não é o Jundiru batendo aí, não? Eita, será que tá explodindo? Não sei não, mano. Mas isso aqui não foi, não. Eu vou tomar cuidado aqui, hein. Toma cuidado aí. Já fica preparado com o extintor aí. Eita, mas... Ah, não. O extintorzão tá aqui, né, mano? Eita. Eita, rapaz. Tô sofrendo, ó. Vai vendo. Tô vendo o que você tá sofrendo aí. Vou levar mais uma já. Eita, né. Top demais, mano. Aí o serviço rende, hein. Aí eu dou valor. Vambora, Alminho. Vambora. Caraca, mano. A gente pensa que o serviço vai ser rapidão, né, velho? Mas, ó. Vambora, filho. Eu vou subir. Vamos por aqui, mano. Vamos por aqui. Vamos ver se é mais rápido. Como ele falou. Você vai por aí. Já pega o caminho certinho, né, Dra. Já fica virado pro lado certo lá. E depois você some. Ah, tô indo aqui, mano. Pelo lado de baixo. Decida por lá é mais fácil. Eita, pega. O negócio tá ficando doido aqui. É, é verdade. Aqui é um pouco mais perto, mano. Sim, pô. O Stalin tinha razão. Mas eu gosto de desafio. Ah, desafio que esse trator aí não é desafio, não. Mas é, eu fiz o teste pra ver se ele ia subir de boa. Sim, mas aí não é desafio. Sai. Desafio é você pegar o John Deere e fazer duas cargas subindo lá. Não, não, não. Negativo. Tô de boa. Ah, olha aí, galera. Não desaparece de cabeça, não. É só pra usar boné. Olha aí, galera. Olha aí. Você tá fugindo, mano. Ó, o Renan querendo atrapalhar o serviço da fazenda aqui, galera. Atrasar nós, mano. Não, atrasar, não. Tô querendo mostrar pra você o que eu passei. É, rapaziada. Acabou-se o que era doce. Agora eu vou ter que descer aqui e sofrer pra subir ali. É. Não, mas vem pro lado bom. Você tá sofrendo aí, pelo menos aí. Então você deve ter uma noção do que eu sofri pra subir ali, que é pior do que aí. É. Mais ou menos. É, mais ou menos. Aqui até mais, porque aqui o motor vai ligado, vai funcionando tudo, né? Carregado. Ah, mas vai por mim, mano. O trator sofreu muito pra subir aqui, velho. Tá doido, mano. Ei, tá um montão. E não é desse como? Num gás aqui, hein? Ah, tem que vir, né, mano. Senão aí não cabe esse serviço de palha ali, velho. Cara, tem muita palha, mano. É, eu quero ver, mano. O que é que ele vai fazer pra vender essa palha depois? É, a maioria vai ficar pra nós mesmo, né, cara? É pra uso próprio, mas se não caber, a gente vê se a gente dá fim, né? Sim, mas acho que cabe sim, viu, mano? Também acho, 500 mil litros? Ah, ou não. Onde já tá quase enchendo, se for ver. Sim, como é que tá sendo o negócio aqui? Você tá subindo na primeira linha aqui? É, eu tô no canto esquerdo. Vai ser pelo canto direito, tá ligado? Aham. Eita, ó nós, a 10 por hora. Beleza. Ah, mas ainda tá de boa, ainda, pô. Aí eu esqueci de... De ligar a máquina. De baixar a implementa? Não, de abaixar isso mesmo. Vamos começar aqui, a gente parou já? Já que dá a ideia feia caquinha? Olha, galera, o Renan enrolando. Galera, Renan, vamos trabalhar, hominho. Olha o dinheiro nosso. Tô trabalhando, hominho, hoje. Você quer que eu me mato ou quer? É claro que eu quero. Tem nem como desse jeito, galera. Tem nem como com o hominho desse. Eu quero que a gente se mata. Não, tem como sim. Tem como sim, tem que dar o sangue aí pra gente poder... Ganhar o dinheirinho aí e sair da sofrência, mano. Mano, tá dando umas fricadas aqui no meu jogo. Eu acho que é minha internet. Eita, internet, rapaz. Nós vamos ter que conversar que isso é um minuto e eu, hein. Vai ter, mano. Olha, tá dando umas fricadas violentas aqui, mano. Eita, nóis, mano. É, meu MS que tá subindo mesmo. Caraca. Começou... Começou... Esses dias eu fiquei doido de ir sem internet, galera. Fiquei o sábado e o domingo. Só não faltou vídeo pro meu. Pra vocês. Porque o Style tinha inventado de adiantar vídeo, né, Style? Cara, que sorte, hein, mano. Quando aí adiantou. Mas aí, mano. Eu imagino tanto que você deve ter ficado bravo aquele dia, daí. Ficar sem internet, mano. Ainda mais se trabalhando com isso, né, cara? É, mano. Eu fiquei no sábado e o domingo, o dia todo, mano. No outro dia, ainda pra vocês verem a sorte que eu tive, né, Style? Eu liguei pra lá, eles arrumaram. Aí, quando deu 10 horas da noite, caiu de novo, voltou às 11, né, mano? Olha pra você ver. É complicado, cara. É um descaso desse povo aí, mas fazer o quê? A vida, né, mano? Então aí o Style tá fazendo o quê? Quando a gente tá podendo, galera? A gente tá sempre deixando o vídeo adiantado agora, porque, né, imprevistos, né? É, sempre acontece aí, né, mano? Aí é bom. A coisa tá feia, mano. Mas o importante é seguir, galera. Pode parar. Inclusive, eu soltei até dois vídeos no domingo, né, Style? Eu acho que foi, mano. Foi, foi. Foi dois vídeos, sim. Foi. Eu tô pensando, galera, em soltar dois vídeos até o domingo, mano. Sei lá, a galera tá pedindo, normalmente eu não soltava. Aí eu comecei a soltar um. Aí a galera tá pedindo dois, sei lá, mano. Tô pensando. É, se nada atrapalhar a nós, né, mano? Se tiver tudo de boinho, não custa nada, né, cara? Sim, sim. Vai lá e faz. E eu tô enchendo mais um reboque aqui quase, hein, mano? Eu vou lá descarregar mais outro. Eu tô aqui pra descarregar mais um também. Quanto você já levou lá? Cara, não faço ideia, mano. Mas eu acredito que será que umas três? Terceira com essa aqui, né? Gente, é por desconto, porque eu já tô levando mais um. Sim, é que demora. Mano, a demora é só pra subir os morros ali do Cerro. Sim. Mas ajuda, né, cara? Ajuda. Três carretas que vêm aqui, ó. Você lembra, não? Ajuda pra caramba, mano. Depois pra ele ficar sozinho ali, ele ia ralar bem mais. Muito, ia sofrer demais. Bom, o gás que eu tô dando aqui, velho, na descida, mano. A máxima do trator, vai perder o freio aqui. Eu tô morto. E olha que cuidado que esse daí não tem freio, não, viu? O John Deere? É. O trator do 6M? Eu acho que tem, pode ser aqueles mais novos. Deixa eu ver. Ah, não. O freio dele é mais ou menos, né? É, mas com 34 mil litros atrás do menino, você acha que vai pegar o freio? Ah, não, pô. Mas na descida a gente desce vazio. Eu vi um salomezinho descendo ali. Viu? Ah, você tá pelo lado de cima agora, top. Sim, tá pelo lado de cima, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acho que... Olha lá, 237 mil litros. Eu acho que mais essa tua deve encher esse aí, o primeiro. O primeiro? Sim. É que tem duas, né? Sim, tem duas. Então, cada um é 250, então. Ô, Zetanga, mano. Acertou, miserável. Olha, tá subindo das contas. É, uai. Vamos descarregar aqui. Vamos ver se vai encher, hein, Steli. Lá vai eu descendo mais uma vez. Descendo uma lula, sua velhina. Quê? Foi se cansado isso aí? Uai, o que aconteceu aí, velho? O primeiro encheu. Já era o primeiro que eu achei, mano. Agora é o segundo. É, eu acho que o Neve vai ter que vender palha mesmo, hein. Não vai ter onde pô, não. E agora, mano? Vai, né? Vende, né? Recolhe ali, faz as carretas e vende, né? Mas onde que tem a venda, mano? Cara, não faço ideia. Eu sei que tem como. Eu acho que é um negócio que chama Nideira, você lembra? Eu acho que é Fardos Nideira. É. Mano, eu tenho que fazer uma coisa muito louca aqui, mano. O quê? Ou a gente pegar e descarregar uma casinha dessa inteira vendendo, depois repor, ou a gente pegar direto daí e lá vender. Mas só que pegando direto daí, vai ter um pequeno problema. Melhor pegando daqui porque é mais trabalho. Vai dar mais trabalho aí, mano. Por que você fala? É, porque, mano, não vai ter que pegar em dois pra vender, certo? Vai ser muito mais longe do que a gente pegar e pegar na casinha pra vender. Ah, mas de qualquer jeito vai ter que repor na casinha depois, mano. Aí vai ter que fazer desvio. Melhor pegar direto. Sei lá, mano. Vai por mim. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde que é o Nideira. É lá na cidade? Era bom se tivesse uma carreta maior, né, pra gente transportar, né? Uai, eu acho que aquelas carretas que a gente comprou, dá pra colocar palha nela, Renan? Mano, eu não sei não. Será que dá, mano? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha. Dá pra gente colocar palha, dá pra ver. Aí vai ter que pegar direto aí, né? Mas é melhor, né, 62 mil litros na Scania. Não seria muito que... Da hora, né, por causa de ser... Como que chama o grandeleiro? Mas é a única solução e é rápida, né? Dá pra fazer. Pega o massa e a Scania, né? Pra vender. Já com o massa aí mais rápido. Aí a gente pega e descarrega lá da casinha, no caso, então. Porque é o único lugar que a gente vai conseguir pegar. Pra fazer, eu já continuo pegando daqui, porque... Eu acho que vai dar mais trabalho pegando a casinha, porque depois tem que levar ela de longo de qualquer jeito. Agora o seco que vai pegar da Scania, tem que pegar por lá. É, não tem como pegar daqui, né? Tem que pegar direto de lá mesmo. E lá vamos instalar mais uma lá. É, lá vamos nós, né? Vou pegar a metade desse seu aqui. Eu acho que metade dele ali, eu acho que vai encher aqui. Beleza. Eita, pega. Eu estou indo que eu sou que subir, galera. É, até que tá mais ou menos, ó. Dezzão por hora. Dezão, caramba, mano. Sofre demais, velho. Ah, acho que tá suave, mano. Achei que ia sofrer mais. Achei que ia subir a cinco, quatro. Você lembra quando a gente tava carregando a bazuca? Sim, o meu começou a pesar aqui também. Tá dezoito, ó. Caramba, rapaz. Palha pesa, hein, mano? Enquanto de quantidade. É, mais ou menos, né? Se fosse grão, você tava sofrendo mais ainda. Muito mais. Sim. Uma palha meio pesadinha também, né, mano? Mais ou menos. É, descendo aqui vai enxergar, mano. Enxeriu. Bora lá. Capaz de você me passar aqui ainda, quer ver? É bem capaz, você foi, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Você já tá quarenta lá, ó. Vambora, galera. Vambora que eu sou o verdão. Eita, nós. O verdão tá mais pra verdinho, viu? Pera aí. Deixa eu encostar aqui, senão ele passa por cima de nós, galera. Olha o tamanho do bicho, viu? É, só... Mano, esses trator desse tamanho, né, Renan? Tudo estilizado, bem? Com essas buzininhas de fusca, velho, de carrinho. Pois é. Ah, não? Pra acabar, né? Deve ter uma buzinona daquelas brutas, né, mano? Aquelas buzinas da ar, tá ligado? É, parecendo de trem, que você dá uma buzinona da escuta lá do outro lado da cidade. Eita, rapaz, se você chegar atrás de um veículo desse e dar uma buzinada daquela, o bicho assusta, viu, mano? Ouça, assusta. Aqui passa o trem, mano. Você escuta direto a buzina dele, né? Aham, é muito alto, mano. Rapaz, ele já deixa surto, mano. Pô, imagina se você tá com um trator bem silencioso, né, porque o trator é ar. Você chega perto de umas pessoas andando na cidade, quer te ir buzindo o negócio atrás. Não, você tem que ver quando ele passa, se você tá dormindo, que ele buzina. Ah, deve acordar todo mundo, hein, mano? Não, nos primeiros dias eu demorei pra acostumar, tipo, eu dava cada sustão em mim, mano. Mas depois eu acostumei, tá ligado? Eu nem escuto mais nada, mas... Se for gente que não acostuma tão fácil, mano, eu vou te contar, viu? Agora o legal foi a pegadinha que eu vi, Renata, que eu vi. O cara chegou num veículo bem silenoso e buzinou, mano. Silenoso? Aquela buzina lá, velho. É, silencioso. Mano, pensa num escudo que a galerinha tava dando, velho. Eita, meu Jundir correu, deu partida sozinho aqui, não entendeu, foi nada. Jundir? Como que Jundir? Falei errado. É que tudo que pensa de... Mas, Rui, aqui você tá falando de Jundir, né, Renata? Ô, sério. Eu não queria te falar nada, não, mano, mas tá com mais de 300 mil litros já. Mais de 300? Top, hein, mano. Ainda bem que tá... Que tá... Como que fala? Rendendo muito? É, pois é. Mas, galera, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho aí. E provavelmente no outro episódio a gente vai terminar de encher essa coisa aqui. Vai ter que começar a vender, né, mano? Porque tem como não, né? Ah, vai ter, né, mano? Não tem onde pôr. Não tem onde pôr mais, galera. Então a gente vai utilizar... A não ser, Stélia, que me veio uma ideia aqui na cabeça, Aminho. Ah. Em vez da gente começar a pegar daqui, a gente deixa estocado aqui e pega o... E começa a jogar nos animais até encher lá. Você fala pra fora? Cara, o problema da palha, Renan, é que ela faz uma montoeira muito grande, cara. Quem é descarregar uma carreta dessa aqui uma hora pra você ver no chão, mano? Ele parece que dá umas duas ou três carretas de talentos aqui, velho. Não, mas, Stélia, por animal, não sei se você sabia, mas tem que descarregar palha. No cojo dele. Isso é palha mesmo que eu tô falando. Aí se você fazer aqui, ele faz um monte muito alto. A não ser que você descarregue direto no coxo, mas você tem que comprar os animais primeiro. É verdade, né, mano? Ah, não sei, galera. A gente vai ver no próximo episódio, hein? Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. Fica com Deus.